Se você quer desenvolver mais a sua coxa no agachamento, eu vou te passar uma estratégia pra você utilizar. Você vai colocar uma anilha atrás dos seus calcanhares e vai posicionar só o seu calcanhar mesmo em cima dela, tá? Deixar a ponta dos pés levemente giradas pra fora e vai apoiar o alter aqui à frente. Quando você for realizar o agachamento, você vai ganhar muito mais amplitude por conta desse apoio e você vai conseguir colocar mais intensidade na sua coxa ao realizar esse agachamento. Se você gostou desse conteúdo, curte e comenta aqui embaixo pra ter mais conteúdos como esse.